E aí galera, suave aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês, Dragon Ball Ultimate E bom, se vocês querem mais vídeos assim, dê seu like, compartilha, se inscreva no canal se você não for inscrito, ok? Então vamos lá né galera, e bom, bora testar nossa força de Super Saiyan... Opa, peraí, cadê? Super Saiyan não, Ultra Instinto né, que agora é Ultra Instinto, agora sim mano Vamos colocar aqui, saca só nisso velho, eita peraí, botou errado, nossa, ó, que lindo mano Mano, essa forma aqui é muito linda velho, o olho, não, o olho ainda não é prata porque não é o Muir né, não é Ultra Instinto completo Mas olha isso velho, será que a gente defende? Vamos testar isso O certo é a gente se defender né, vamos pedir pra alguém aqui Ou vamos, vamos ir aqui ó, não vale não, vamos testar aqui nesse cara aqui ó já Nesse NPC aqui, eu acho que a gente vai matar ele né Eita, e já era É um ruim que a gente não vai conseguir nem testar aqui Um tiro da gente já era A gente mata o NPC Então vamos testar em... No Goku Super Saiyan 2 Acho que a gente vai conseguir dar bastante dano E vamos ver se a gente defende né Já pensou, a gente desvia De cama eu acho meio difícil de desviar Mas Vamos tentar Cheguei Cadê? Olha aqui ó Mano, eu queria muito ver se... Eu queria muito que tivesse o bug de forma Porque ia fazer Super Saiyan God Ultra Instinto Mano, já pensou velho Que top ia ser Comenta aí velho, quem queria ver isso Ó Vamos ver Deixa eu ver Ó, a gente desvia velho Tipo, não completo Mas a gente consegue desviar de alguns ataques Ó lá Ih, ó lá Taca aí Goku Que top mano A gente desvia A gente abaixa lá Que top mano Gostei velho Ó Taca aí vai Vamos ver se o Kami... Ah, o Kami pega Que triste Achei que a gente ficava de lado Vai, vamos ver se ele vai acertar Espera aqui Espera a gente desviar Taca de novo aí Nossa, a gente não desvia de Kami Será que a gente mata o Goku só no Ki? Vamos testar isso A gente mata ele Se for assim a gente vai matar ele Ó lá Ih, Goku Tá fraquinho, hein? Tá meio triste Tá aqui Não tem como não, velho Imagina a Muir, velho Ó A moleque Acho que Muir a gente consegue desviar completo Vamos aí E... Mais um pouquinho Matei o Goku no Ki, velho Nossa, mas meu Ki também, né? Compensação foi todo Tá, vamos agora Vamos colocar aqui um Kami A gente vai ficar bem roubado agora, velho Só que agora a gente vai no... No Blue, né? Mano, eu gostei muito, velho A gente desvia, nossa O ruim é que a gente só não desvia de Kami Em compensação a gente não desvia de tudo, né? Vamos lá Deixa eu descer aqui embaixo O Blue é mais de atacar, então... Vai dar certinho, velho Pra gente derrotar ele Só vem Cola aí, Goku Ó Já tá morrendo Opa Mano, eu gostei muito disso aqui, velho A gente pode ficar aqui parado Ele não vai derrotar a gente Ó Só o copinho dele que é meio... Não Não é tão forte assim Porque ele não deu muito dano Então segura isso aqui Nossa, rebateu Azarento Toma Segura esse Ih, Goku Já tá morrendo Acho que... Acho que esse daqui já mata ele Nossa, olha Quase, hein Vou tentar acertar esse aqui Peraí Calma Tem que ficar esperto Porque esse combinho aqui dele Faz bugar Segura aí Oi, se vi Difícil acertar esse aqui nele Tá, deixa eu carregar aqui meu Ki Senão eu vou morrer junto com ele Pronto, matei Agora só falta o Broly Bora ver se o Broly Aguenta nosso Tristinto aqui Isso porque não é o completo Já pensou o completo? Vamo aí Vamo lá Peraí Nossa, bugou aqui A aura, mano É muito linda, velho Tem como, né? Opa Cheguei Já Toma Será que acertou? Ih, né Que acertou a gente Preparando um ataque Pra gente Um não Dois Como você usa? Toma Ih Agora já era Agora deu ruim Mas nosso Ki Vai muito rápido, velho Olha isso E galera Pra masterizar A forma Você tem que ficar usando ela Quer ver? Deixa eu colocar aqui Outro Tristinto aqui Olha lá A gente já tá no level 11 Quanto mais você usa a forma Você consegue masterizar E você não vai perder tanto Ki Mas como a forma é Tipo A primeira Que você Desbloqueou, né? Ela vai gastar bastante Ki Mas Depois que masterizar Já era Não vai ficar gastando muito Ki Mas o meu caso aqui Ou Tá aqui mesmo Que come muito Ki Olha lá Mano Lazarento Tenta acertar Ih, já tá morrendo também Não Não Sai daqui Toma Podia ter essa forma aqui Do Do Broly De graça, né? O renk você tem que comprar Calma Pera aí Desvia Toma Já fica esperto aí Ah, moleque Opa Vai fazer isso mesmo, né? Então toma Tá, agora eu preciso carregar meu Ki Ih, ficar levando os ataques dele aqui na cabeça Não Nossa, não deu pra desviar Calma aí Nossa, meu Fly bugou Nossa, bugou aqui, velho O bom é que a gente vai desviando Olha que bugou Toma Já tá no laranja Calma aí Se eu ficar aqui perto Eu acho que não acerta Não, acerta sim Toma É só a gente não deixar ele acertar esse combo dele Se acertar Isso daqui Vai vir um Kami Viu? Esse combo dele aí Meio roubadinho Mas consegui acertar Calma Nossa Na cabeça Pera aí Toma Deixa eu carregar aqui Mais um Ki aqui Mais um pouquinho Pronto Matei GG, mano Tem um bagulho bugado ali embaixo Mas beleza Deixa eu descer aqui Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Eu já sabe Deixe seu like Um beijo Um abraço pra vocês E foi então Tchau 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 Tchau